Você tem que conhecer a Tenei, porque quando você pensa em marmos e granitos, não é apenas uma questão de preço não, você vai entender a qualidade e atendimento das pedras, dos materiais escolhidas a dedo, não é isso? Isso, escolhidas a dedo. O solo não está gravando por causa disso, está na Grécia, escolhendo os materiais para trazer novas promoções para os próximos... Exatamente, porque a promoção agora é em 8 vezes para você e a vista tem descontão. Essas peças já com desconto que a gente vai mostrar, Botitino? Isso, Botitino Quarela, 40 por 40, R$ 139,00 a vista, mais IPI. Esse material é super usado na Europa, muito famoso lá. E vai ficar lindo na sua casa. Carrara, eu acho que é uma das peças mais bonitas, uma das pedras mais lindas, mármore como esse. Quanto está saindo? O Carrara, 45,7 por 45,7, R$ 179,00 a vista, mais IPI. Bom, mármore da Itália, Grécia, Espanha, são pedras maravilhosas. E vou falar um pouquinho de granito, vocês têm pedreira própria? Nós temos pedreiras próprias em todos os lugares do Brasil, temos várias pedreiras. E a gente está com algumas promoções aqui. Walker, Tabira, 40 por 40, ele está R$ 39,90 a vista, mais IPI. Olha só que lindo um granito como esse. Ouro Brasil. Ouro Brasil, super nobre, é um material bastante utilizado aqui também. R$ 49,90 a vista, mais IPI. Está medida 40 por 40, agora tem muito mais. Aqui na Marquês, são cento número 23, em frente ao mate do Paquimbu. Qual o telefone aqui? 3824-6888. E a Avenida Ibirapuera, 2934, o telefone? 5092-2329. É a PN, né? Muita qualidade para você. Só a PN.